Ruka, estou aqui no Coco Red, no Eastside de Uau, e eu tenho uma coisa para te mostrar. Ali, Molokai, a largada do Molokai, a gente vem de lá, e chega aqui, aqui é a linha de chegada. Molokai Tio Arro, você viu que não é difícil, né? Inventou um pouquinho também. Então 2014, tamo aí, hein? Promessa é dívida. Aloha!